Galerinha, sejam bem-vindos à Hooser Family do West e da Sakura, que vão virar os meus paizinhos hoje, né papai? É, e eu quero ver alguém resolver essa situação, né? Então eu quero ver todo mundo deixando o like, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho aqui embaixo, porque senão a Sakura não vai ser minha mãe por hoje. Não pode. Então deixa o like aí, galerinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo outras ideias pra gente fazer que vai ser bem legal, e quem deixar o like e comentar aqui embaixo eu vou dar um coraçãozinho aqui nos comentários, beleza? Então agora fiquem com o vídeo. Oi, ai seus, tudo bem? Sabe o que você atrapalhou agora? O que eu atrapalhei agora? Meu piquenique com meu clone. Pera, você fez um clone só pra rir no próprio piquenique seu? Sim, eu não tenho outro amigo além de mim mesmo. Você tem eu? Ah, é, tô falando pokémon. Não, você tá falando que você... Eu já sei um pokémon que pode ser seu amigo. O que? O meu amigo Bidoth. Não. O que? Ele é mó legal. Olha pro dentinho dele. Dentinho, é? Eu não gosto do dentinho dele, olha. Você não gosta de dentes? Não. Mas, meus senhores, eu quero fazer um pedido pra você hoje. O que? A minha mãe tá viajando, faz muito tempo que eu não vejo ela e eu quero uma mãe nova. O que? Você que é uma mãe nova e você acha que eu posso resolver isso? Ah, o meu pai falou que eu já levou ele em outros universos e eu trouxe gente de outros universos e eu quero uma mãe muito forte. Parece que alguém não fica de boca fechada mesmo. Não, eu quero uma mãe muito forte. Muito mesmo, mas muito mesmo. Tá, deixa eu pensar aqui nos meus leques de possibilidades aqui. Hum, essa aqui não, essa aqui não. Essa aqui é muito brava, essa aqui é muito grossa, essa aqui é... Eu tava pensando na Kaguya. Não! Por que não? Como você sabe sobre ela? Ah, o meu pai nem falou que ele já conheceu a Kurama e a Kurama falou da Kaguya pra ele. Ah! Mas você não vai ter a Kaguya. Por que não? Vai ser nesse mesmo universo mesmo da Kaguya, mas não será a Kaguya. Vai ser a Rinata. Lista, lista A, lista B, C, D, F, G, H, I, essa aqui. Vai ser a Rinata? Não. Vai ser quem? É, você só tem surpresa. Ou você quer que eu fale? Não, eu vou lá. Mas onde que eles estão? Eles estão ali, não. Sabe onde fica o ginásio de Lumiose, né? Ah, sério? Cadê? Oi, papai. Eu não sei onde eu tô. Ah, e muito menos eu sei quem é você. Ah, senhor Ash! Senhor Ash! Ah, o que foi? Ah, chegou uma encomenda pra você. Que encomenda? Seus novos sapatos. Sério? Ah, não. Me dá aqui, então. Me dá aqui, então. Ah, não, papai. Você não comprou sapatos, né? Me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui. Ok, obrigado. Obrigado. Ah, não. Papai, mas... Ei, Ash, antes de eu sair, antes de me guardar na Pokebola, esses sapatos não estão combinando com você. Tchau. Papai, você viu a nova mamãe? Que nova mamãe? O quê? Ela é a minha nova mamãe por hoje. O que você tá olhando? Pera. Oi. Eu vim parar nesse mundo por... Que mundo é esse? Esse é o mundo Pokémon. O que você tá olhando pra mim, sabendo que eu sou sua mãe? Porque você vai ser minha mãe por um dia, porque eu pedi para o Arceus. Com licença, só um pouquinho. Meu filho tá meio delirando, tá? Às vezes eu acho que ele tá com febre. Vim por aqui. Que foi? Olha bem pra cara esse bichinho aqui, tá vendo? O que tem? É com essa cara agora? Eu tô com essa cara pra você. Por quê? Que história é essa de mamãe? E que... Que é aquela garota de cabelo rosa? Ela é a Sakura. Ela é do mesmo universo que a Kurama. Ah, de novo. Essas coisas. Eu parei. Eu não devia ter contado essa história pra você e ter dado o Arceus, né? Ah, mas a mamãe faz muito tempo que ela não vem até em casa, então eu quero uma nova mãe. E você quer dizer que aquela lá é sua mãe? É! Olha de novo aquele pokémon. Minha cara pra você, de novo. Tem até só essa cara? Ai, eu voltei aqui só pra dizer... Vou pro pokebola. Sabe qual que tá a minha cara agora? Hum. Assim, ó. É, realmente. É só a cara mesmo. Até os dentinhos. Não, dentinho, não. Oi, oi. Que que foi? Que que foi? Ah, chegou a outra bota. Vou lá buscar. Ah, obrigado. Busca lá. Pelo menos eu não fico comprando um monte de bota pela internet. É bem melhor que trazer as pessoas do outro universo e dizer que é mãe, né? Né, mamãe? Hum. Bom, ele é mó fofinho. Mas me diz, o que que tem nesse mundo aqui? Não tem de nada. Ah, pera. Você é uma ninja, não é? Sou. E o Grê? Ninja. Esse filho mora igual no Naruto, idiota. Não fala assim do meu filho. Nada não, nada não. Filho, calma, não. Fica irritado. Me diz uma coisa. Desculpa, é que ele me trouxe você pra esse mundo e a gente tá tentando resolver como a gente pode resolver essa situação, né, filho? Ah, é só esperar o dia acabar. Ah, é, é. Ou a gente pode falar com o Arceus. Então vamos, qual é o Arceus aí? Ah, certeza que ele não tá fazendo nada, né? Com certeza que ele... Eu estava comendo essa piquenique, então aí ele me chama... Que lugar. Não tô aqui de novo, né? Oi, Arceus. Eu estava contando história pra mim mesmo. Aí eu apaguei a memória de mim mesmo, do outro, pra ele ficar interessado na minha história. Mas tem uma coisa muito mais importante pra fazer agora. O quê? Não sei, meu pai, que tem que falar. Fala aí, pai. E aí me diz uma coisa. Você não pode ficar trazendo as pessoas dos outros universos aqui... Ah, mas você fazia isso antigamente. Ah! É, moço. Me diz, por que tem um cavalo branco de gigante falando com você? Ah, se eu fosse você eu não falaria que ele é um cavalo branco gigante falando com você. Virei pra trás pra vocês. Agora eu estou andando pro ladinho. E eu olhei pela janela. O Arceus... O que ele tá falando? O Arceus é o pokémon mais poderoso daqui. É que ele é um pokémon de poucas palavras. Ele geralmente usa metáfora. Não, não. Eu tô realmente olhando pela janela. E agora eu estou olhando pra vocês. E eu quero falar uma coisa. Agora ela vai ficar um dia aí. E eu não quero reclamações. E agora eu vou voltar com o meu piquenique com eu mesmo. Tchau. Oi, Arceus. Então é que ele tava andando... Você pode parar de fazer isso? Não, é legal. Ai, meu Deus do céu. Você parece alguém que tá irritando alguém muito poderoso, não é? Ah, mas o Arceus é meu brother, né, Arceus? Ah, sou. Sou muito seu brother. Sai igual o Slow Brother, né? É, muito... Agora deixa eu voltar pro piquenique. Não, Zé, tá aqui. Ah, por favor, deixa eu voltar. Ei, filho. O quê? Ele pode ficar irritado com você e destruir o planeta, hein? Ah, tá bom. Pode voltar, Arceus. Imagina se ele faz isso. Tá, agora a gente vai onde? Vamos comer alguma coisa? Como? Então irá no Itiraco. Iti o quê? O quê? O quê? O quê que ela falou? Iti... Iti... Quem que é Itiraco? Iti a coisa? Vem cá, vem comigo aqui. O quê? O quê? O quê? O quê? A bota não tá aqui. Não tá? Não. Você já pulou pra ver? Ela tá ali, ó. Ah, bota! A bota! Eu vou pegar ali a bota, pera. O quê? Me dá a bota. Hã? Me dá a bota. Tem certeza que você quer essa bota? Quero a bota. Essa bota vai ficar muito legal em mim. Essa bota nunca ficaria feia em mim. Tem certeza mesmo? Claro que eu tenho. Me dá a bota. Essa bota vai ficar muito maneira. Ela não serve em você. Parece que eu tô de sandália. Eu não tô gostando disso. Ficou muito bonito em você. Você tá assustando a mamãe, papai. Ela não é sua mãe. Ela é minha... Só assim, a mãe dele agora. Viu? Ela é minha mãe. Mas eu... Filho, isso não é legal. Sabe o que vai ser mais legal ainda? O quê? Quando eu contar pra minha mãe verdadeira esse dia. O quê? Como assim? É, porque eu tenho uma mãe. Só que ela não tá aqui. Só que ela vai ficar brava com meu pai. Não, vai ficar brava comigo. Vai ficar brava com você. Você que trouxe ela aqui. Mas você que permitiu. Eu não permiti. Foi o Arceus que trouxe. E você também que falou. Mas você acha que a mamãe vai confiar nessa carinha toda fofinha ou em você? Ai, ai, ai. Por que você fez isso? Ele é só uma criancinha. Ele é muito sem vergonha pra uma criança. Então é o seguinte. Eu vou embora daqui. Pera. Você não tá me... Você não tá me carregando, né? Eu só te usei pra sair da aguinha. Pera. Você me molhou. Eu fiquei hora secando pra você me molhar. Para de molhar meu pezinho. Me dá sua bota, Este. Eu não. Me dá agora. Ela é a prova d'água. Dá a bota. Então. Você morreu a bota. A prova d'água. E eu peguei a bota. Ai, meu Deus. Deixa eu ir voltar pro meu piquenique. Eu não consigo. Agora eu fiz dois clones meus. Por que dois? Porque é bem mais desassunto agora pra falar. Eu não consigo sair. Sabe o que eu vou fazer agora, papai? O que, filho? Ai, eu tô na água. Sabe o que eu vou fazer, papai? O que? Vou contar pra minha mãe de verdade que tá acontecendo isso. Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Vou reclamar com você o tempo todo que você não pode fazer essas coisas. Ai, eu vou jogar uma bota em você. Você jogou na... Não é na sua mãe. Na Sakura. Calma, mamãe Sakura. Eu sei que você é muito forte. Não precisa fazer nada. Eu não... Sabe o que eu vou fazer? O que? Socão. Socão. O que que ela fez? Ela deu um soco. Papai. É que eu tenho uma força um pouquinho maior que normal, sabe? Papai. O que? Vou deixar ela com você e vou vazar. Tchau. Ei, como assim? Tchau, papai. Boa sorte. Eu vou atrás de você. Eu vou te achar onde você estiver. Não vai. E se não ouse falar que sobre isso vai mamar aí, hein? Tá bom. Eu nunca falaria isso. Am adevo. Tchau, tchau.